Isso é mais um da fábrica, pra tocar no seu coração e no paredão Escuta aí, ó Quem disse que eu quero voltar? Quem disse que eu tô com saudade? Quem disse que eu tô sofrendo? Tá mentindo O que me balança é só meu paredão A vida de solteiro eu não tranco mais não Tô no controle da situação Não mais seu bebê Viro bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira eu te adoro O meu orgulho base pega o bebo O bicho sem palavra é homem e bebo Viro bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira eu te adoro O meu orgulho base pega o bebo O bicho sem palavra é homem e bebo O meu orgulho base pega o bebo O bicho sem palavra é homem e bebo O que me balança é só meu paredão O que me balança é só meu paredão A vida de solteiro eu não tranco mais não Tô no controle da situação Mas seu bebê Viro bebê e corro pro teu colo O eu te odeio, vira eu te adoro O meu orgulho base pega o bebo O bicho sem palavra é homem e bebo Viro bebê e corro pro teu colo O eu te odeio, vira eu te adoro O meu orgulho base pega o bebo O bicho sem palavra é homem e bebo Aí eu pego, aí eu choro Aí eu ligo, aí eu volto O meu orgulho base pega o bebo O bicho sem palavra é homem e bebo Aí eu pego, aí eu choro Aí eu ligo, aí eu volto O meu orgulho base pega o bebo O bicho sem palavra é homem e bebo O meu orgulho base pega o bebo O bicho sem palavra é homem e bebo Em nome da mídia som, a loja do povo Carreta, mídia som Antes de você, talvez você tivesse Todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se tivesse que ter outra Se tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse Todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se tivesse que ter outra Escuta Se tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Isso é toque deles Falando de amor É a pressão mundial Pra tocar no seu coração Em nome da MP Produções Eu tenho um passado que não consegui passar Uma ferida aberta que não consegui vencer Deixar Onde é que eu fui parar Em algum lugar Em algum lugar Olhando a tela Vendo minha vida Vendo a minha vida Chegando a dela O que há pra que? É só um tempo a mais que eu vou perder E eu tento, tento mas eu não consigo Mal superado é pior que iludido O que há pra que? É só o tempo a mais que eu vou perder Eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superado é pior que iludido Um boquiado pra quê? Eu tenho um passado que não consegui passar Uma ferida aberta que não consegui fechar Onde é que eu fui parar? Em algum lugar olhando a tela Vendo minha vida seguindo a dela Bloqueada pra quê? É só o tempo a mais que eu vou perder Eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superado é pior que iludido Bloqueada pra quê? É só o tempo a mais que eu vou perder Eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superado é pior que iludido Um boquiado pra quê? Eu tento, 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 tento É mais uma Da fábrica Sabe aquele cara idiota Que acha que vai mudar o futuro por uma volta Mas não vai mudar Nem vai mudar É que no escuro do seu quarto ainda sente ela O vento trazendo o cheiro dela na janela Entendo você Perfeitamente eu entendo você Até parece que isso vai te enlouquecer, né? Só quem ama sabe como é foda Esquecer E aí, irmão, nem se ela fosse de ouro E aí, irmão, não merece um ML de choro Levanta essa cabeça Eu tô falando sério Mas quem sou eu pra dar conselho Se eu tô falando comigo mesmo Na frente do espelho É que no escuro do seu quarto ainda sente ela O vento trazendo o cheiro dela na janela E aí, irmão, não merece um ML de choro E aí, irmão, nem se ela fosse de ouro E aí, irmão, não merece um ML de choro Levanta essa cabeça Eu tô falando sério Mas quem sou eu pra dar conselho E aí, irmão, nem se ela fosse de ouro E aí, irmão, não merece um ML de choro Levanta essa cabeça Eu tô falando sério Mas quem sou eu pra dar conselho Se eu tô falando comigo mesmo Na frente do espelho Tá preocupada com o que vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Eu quero me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça Fala o que isso, meu amor Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser uma bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser uma bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Falou, Yuri, refrigeração É uma droga Para a ré-madruga E o Cici MS Fibras A melhor do mundo Pensa se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Deixa minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser uma bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser uma bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Isso é toquidez Vai tocar no seu coração Se aflava aqueles sentimentos A gente trabalha a semana inteira Fazendo que chegue a sexta-feira Pra levar a negra Pra roxar É só pensar no talo E o povão gritando Batendo no peito Vermendo e chorando Coração a mil Repressão mundial Ouvindo o repertório Mais rodado nesse Brasil Um casal que dá muito lucro Pros modés Que coloca um sorriso No dono do bar Que paga ingressa e vai pro show Do toque dez Que arrocha gostosinho Até o sol raiar O casal que dá muito lucro Pros modés Que coloca um sorriso No dono do bar Que paga ingressa e vai pro show Do toque dez Que arrocha gostosinho Até o sol raiar Hoje é um grande beijo Pra todos os meus casais Apaixonados Espeço pra clubes É a pressão mundial É a paga dos sentimentos A gente trabalha a semana inteira Fazendo que chegue a sexta-feira Pra levar a negra Pra arrochar É só prestar no talo E o povão gritando Batendo no peito Bebendo e chorando Coração a mil É pressão mundial Ouvindo o repertório Mais rodado nesse Brasil Um casal que dá muito lucro Pros modés Que coloca um sorriso No dono do bar Que paga ingressa e vai pro show Do toque dez Que arrocha gostosinho Até o sol raiar Um casal que dá muito lucro Pros modés Que coloca um sorriso No dono do bar Que paga ingressa e vai pro show Do toque dez Que arrocha gostosinho Até o sol raiar Que arrocha gostosinho Que arrocha gostosinho Que arrocha gostosinho Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente A minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar um pouco Desse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar um pouco Desse erro gostoso O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar um pouco A falar um pouco Desse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar um pouco Desse erro gostoso Isso é toque 10 Tá tocando o seu coração Ativa É mais uma da fábrica É tocar no seu coração Vou direto ao ponto Você esfriou Eu tô me segurando Eu tô me segurando Pra não fazer amor Com outra alguém Olha que tem E eu aqui te considerando Pode ser que um dia eu encontre lá fora Um beijo mais foda E aí você roda Pode ser que um dia eu encontre lá fora Um beijo mais foda E aí você roda E não tem mais volta Eu tô me segurando Pra não fazer amor Com outra alguém Olha que tem E eu aqui te considerando E eu aqui te considerando E fico sem Ninguém Só não esquece que eu sou um ser humano Pode ser Que um dia eu encontre lá fora Um beijo mais foda E aí você roda Pode ser Que um dia eu encontre lá fora Um beijo mais foda E aí você roda E não tem mais volta Isso é mais uma Pra tocar no seu coração Clínica, meu dente Para Fernando Braseres Sucesso, Zé Baqueiro e Guilherme Não vou me submeter Não vou me submeter Talvez Olha aí eu quebrando a cara de novo Meu coração Meu coração que tá em guerra Tá perdendo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos seus beijos Meu coração que tá em guerra Tá perdendo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos seus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo E o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia Quando eu te vejo Eu me derreto todo querendo teu beijo Querendo o seu corpo E mais uma vez Olha aí eu quebrando a cara de novo Meu coração que tá em guerra Tá perdendo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos seus beijos Meu coração que tá em guerra Tá perdendo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos seus beijos Meu coração que tá em guerra Tá perdendo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos seus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo Isso é o que eu te vejo Isso é o que eu te vejo Desde que a gente terminou Ela não namorou Mas o que será, né? Lembro que eu prometi Que nunca ia sumir Que nunca ia te deixar Que nunca ia fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu karatê Com a imaturidade da minha parte É assim que a insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até hoje não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Foi eu que esfriei Pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás Com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra mal traumatizei Lembro que eu prometi Que nunca ia sumir Que nunca ia te deixar Que nunca ia fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu karatê Com a imaturidade da minha parte É assim que a insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até hoje não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Foi eu que esfriei Pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás Com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra mal traumatizei Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra mal traumatizei Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado E eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga Pra testar meus sentimentos Forçar uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto cê tava saindo Enquanto cê tava no meu canto Enquanto cê tava invisível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com minha vida Passa nesse dar de amor Aí cê liga Pra testar meus sentimentos Pra forçar minha recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Pra bagunçar minha mente Pra fuder com minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga Pra testar meus sentimentos Pra forçar minha recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Aí cê liga A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples Vira inesquecível Eu faço planos Eu faço planos e já vejo no futuro Tô preparado Tô preparado pra abrimando Meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo Eu te amo E pra sempre vou Te amar Sucesso Sucesso Mário Fernandes É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples Vira inesquecível Vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O teu beijo Sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo Uma vida Tô preparado Tô preparado pra trocar Vida de farra por você Preparado pra construir Uma vida do teu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado Pra abrimando Meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou Te amar Tô preparado Tô preparado Tô preparado Pra construir Uma vida do teu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado Pra abrimando Meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou Eu te amo 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 E o outro com medo Se joga no meu Eu te amo Cuidado Cuidado pra não Me perder Vai que cê não me acha Eu te amo Eu te amo Eu te amo Cuidado Cuidado Pra não me perder Vai que cê não me perder Vai que cê não me acha Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Pelo menos Eu te amo 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 Experimenta me pedir desculpas Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar o braço a torcer Hoje tô aqui mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você tá ausente de ganhar a discussão Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você tá ausente de ganhar a discussão Tá cansada de saber que fico até sem mim Mas não fico sem você É mais uma da fábrica Tá recente nosso fim Não tá sendo fácil tirar você de mim Tem esquece os seus aqui Por favor, não possa nada pra eu ver Minha saudade ainda segue você Por consideração Espera eu te esquecer Se for passar saindo me bloqueia Se for passar beijando me bloqueia Pra eu não sofrer por favor me evita Eu não tô pronto pra encarar uma regaída Se for passar saindo me bloqueia Se for passar beijando me bloqueia Pra eu não sofrer por favor me evita Eu não tô pronto pra encarar uma regaída Por favor, não possa nada pra eu ver Minha saudade ainda segue você Por favor, não possa nada pra eu ver Por consideração Espera eu te esquecer Se for passar saindo me bloqueia Se for passar beijando me bloqueia Pra eu não sofrer por favor me evita Eu não tô pronto pra encarar uma regaída Se for passar saindo me bloqueia Se for passar beijando me bloqueia Pra eu não sofrer por favor me evita Eu não tô pronto pra encarar uma regaída Se for passar saindo me bloqueia Me bloqueia Pra eu não sofrer por favor me evita Eu não tô pronto pra encarar uma regaída Eu não sofrer por favor me evita Na minha vida E essa aqui é mais um sucesso da fábrica de sentimentos Foi no detalhe de briga em briga Nem vem falar que foi faltar de tentativas Vamos por covarde experimentar Baixa essa voz que eu odeio Baixarias Vou indo embora e dessa vez Sem voltar Mas se quiser me convencer A hora é agora Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de porca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Não pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de porca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Não sou covarde Isso é mentira Mas essa voz que eu odeio Baixaria Tô indo embora E dessa vez Sem voltar Mas se quiser me convencer A hora é agora Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de porca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Não pega esse ódio Não pega esse ódio Não pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Tá de porca na minha boca Tá de porca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Não pega esse ódio Não pega esse ódio Que eu falo Não pega esse ódio Um... Toda vez que Rick faz esse solinho Eu tenho uma história pra contar Solte a batida, Rick O Rick, sabia que eu fui cantar a menina E ela me mandou dar o pé Olha que eu tava de bobeira fazendo meu rolezinho Mas fichava é caro a mina só porque olhou pra mim Eu tava de bobeira fazendo meu rolezinho Mas fichava é caro a mina só porque olhou pra mim A mina me falou, não tenho interesse É melhor dar pé daqui porque eu não te conheço Baixei minha cabeça, liguei minha mil e cem Quando a mina viu o ronco e me chamou de meu bem Falei pra ela, não sou igual a você Suba aqui na mil e cem que eu quero ver bumbum tremer Falei pra ela, não sou igual a você Suba aqui na mil e cem que eu quero ver bumbum tremer Teme, 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 teme Olha que eu tava de bobeira fazendo meu rolezinho Mas fechava é caro a mina só porque olhou pra mim Eu tava de bobeira fazendo meu rolezinho Mas fechava é caro a mina só porque olhou pra mim A mina me falou que não tem um interesse É melhor dar o pé daqui porque eu não te conheço Baixei minha cabeça, liguei minha mil e cem Quando a mina viu o roco e me chamava de meu bem Falei pra ela, não sou igual a você Suba aqui na minha e cem que eu quero ver bombom tremer Falei pra ela, não sou igual a você Suba aqui na minha e cem que eu quero ver bombom tremer Treme, 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 treme Eu quero ver, suba aqui na minha e cem que eu quero ver bombom tremer Treme, 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 treme Que eu quero ver, suba aqui na minha e cem que eu quero ver bombom tremer Treme, treme, vai Aqui na minha eu sei que eu quero o rebombu tremer Alô, Rigue Foi assim que aconteceu Com o set de copas Ah, o set de copas Viagem novinha, vou te passar só a visão só Chefe é chefe, na parada Ah, aí ó Vou te fazer uma pergunta bem gostosa Lucas, pagodão Vou te fazer uma pergunta bem Se aguenta, love a noite inteira Seqüência de Toma, bota, bota Se aguenta? A noite Vai, novinha, vai, 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 vai Seqüência de Toma, bota, bota Seqüência de Toma, bota, bota Seqüência de Toma, bota Ah, ah, ah Seqüência de Toma, bota, bota Seqüência de Toma, bota Não para não, bebê É pra bater no paredão, vai, vai Vai, vai, vai Seqüência de Toma, bota, bota Seqüência de Toma, bota, bota Bota, bota, bota Seqüência de Toma, bota, bota Seqüência de Toma, bota, bota Vou passar a visão só mais uma vez Novinha, viagem, ó Lar das Pizzas Eu vou te fazer uma pergunta bem gostosa Vou te fazer uma pergunta bem gostosa Se aguenta? Love a noite inteira Seqüência de Toma, bota, bota Seqüência de Toma, bota Seqüência de Toma, bota, bota Seqüência de Toma, bota, bota Bota, bota, bota Seqüência de Toma, 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 bota Seqüência de Toma, bota, 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 bota A sequência de toma, bota, bota Toma, toma, não bota, bota A sequência de toma, bota, bota Esse é o Tio João Novinho Alô, Conquista CD, estamos juntos daquele jeito É nóis, viu? Me falou que é apertadinha e que não tá aguentando Me falou que é apertadinha e que não tá aguentando Eu vou soltando, vou soltando, vou soltando Eu vou soltando, vou soltando, vou soltando e machucando Eu vou soltando, vou botando, vou soltando e machucando Eu vou botando, vou soltando e eu só Alô, parceiro I1, da Barbearia Executivo, tamo junto Me falou que apertadinha aí que não tá aguentando Me falou que apertadinha aí que não tá aguentando Vamos assistir mulher, devagar eu vou botando Vamos assistir mulher, devagar eu vou botando Eu vou sopando, vou botando, vou sopando Eu vou sopando, vou sopando Eu vou botando, eu vou sopando, eu vou botando Eu vou botando, eu vou botando Alô Jornal do CD, estamos juntos daquele jeito Esse é o Tio João Novinha, tudo novo e diferente Santa Farra Produções, Tio Tais Produções Pra mexer com a sua mente